Olá, divinos e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Ai, cadeira chata, barulhando. O vídeo de hoje é pra estar falando pra vocês, pra estar mostrando pra vocês os produtos que eu recebi da Bom Suplemento e mostrando o resultado deles após um pouco mais de um mês de uso, um mês e uma semaninha que eu andei pulando uns dias, mas deu um mês e uma semaninha mais ou menos de uso dos produtos, tá? A Power Suplemento me enviou o Cineflex, tá? A Power Suplementos e o site Bom Suplemento, lógico. O TSEC, eu acho que é assim que fala, né? E a carnitina, a L-carnitina. Então, vou falar cada um separado, tá? O site é www.bonsuplemento.com.br, né? E assim, o primeiro Cineflex, que é o que, assim, de todos são ótimos, mas o que mais me chamou a atenção, o que virou o meu queridinho do coração, é o Cineflex, tá? Ele é um emagrecedor, digamos assim, a função dele é diminuir a gordura dos alimentos, né? Cortar a gordura dos alimentos e do corpo também. Ele é composto de duas cápsulas, eu ainda guardei aqui, duas pra estar mostrando pra vocês. Ai, cadê que não cai? Aqui, ó. A clara, a incolor, que é a que vai bloquear a gordura dos alimentos, tá? A gente toma duas cápsulas dessas, 30 minutos antes das refeições, tá? E a cápsula escura, que é a que vai queimar a gordura do corpo, que vai acelerar tudo aí, queimar a gordura do nosso corpo. Essa cápsula, ela é... ela é... como é que se fala? Ela é a cápsula de cafeína, né? Ela é que vai queimar os becos, minha irmã. Ela é que queima os becos da gente, que a gente já tem. E a clarinha queima os becos dos alimentos pra não virar beco na gente. É pra ser bem claro, é assim, né? E assim, o que eu vi nesse... nesse emagrecedor, assim, é que ele não é só um suplemento, né, pra emagrecer, mas sim, ele é um multivitamínico, gente. Ele contém vitamina C, vitamina B5, vitamina B12, cromo, vitamina PP, fibra alimentar, ou seja, ele é um... 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 um produto bem complexo, bem completo mesmo, né? Eu gostei bastante do efeito dele. E um mês de tratamento, assim, os efeitos dele foram maravilhosos. Ele meio que... quando você toma ele dali um pouco, você sente uma sensação de saciedade, né? Uma sensação de você tá saciada, parece que você já comeu. Isso faz com que você, na hora de você comer, você coma menos, que é mais interessante, você coma menos, né? Mas assim, é... como um todo, né? Você pode usar só ele, você pode usar o combo, tem gente que tá usando esse com esse, ou tem gente que tá usando esse com esse, isso vai de você. Ou pode usar os três, como foi o que eu fiz, né? E assim, não senti nenhum... é... nenhuma reação, assim, adversa, nenhuma... nada que... assim, não senti nada a mais do que eu já tava sentindo. Eu senti, sim, uma... como é que eu posso dizer? Eu fiquei mais esperta, né? Digamos assim. O corpo, meu corpo ficou com mais energia, eu já não tinha tanta preguiça, aquela hora de levantar, ficar aquela coisa, parecia que tava morrendo, não. Eu já fiquei mais elétrica, mais esperta. Não me atrapalhou... o fato de ter que tomar café não me atrapalhou o sono, eu continuei dormindo do mesmo jeito, deito à noite, durmo normalmente, não me atrapalhou no sono, em nada, tá? Agora vamos falar do TSEC. O TSEC, ele é uma bebida de baixa caloria, né? É um suplemento diurético, gente. Ele vai ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquido, tá? Com isso, faz com que a pessoa desinche, né? Diminua o peso e define também a musculatura. Ele é considerado, gente, um dos melhores suplementos diuréticos do mercado, tá? Pois ele é dois em um, ele elimina o excesso de líquidos do organismo e de quebra, proporciona a você firmeza na pele. Porque na composição dele, nós temos o colágeno, né? Que vai ajudar a melhorar a textura da pele e, lógico, também a firmeza da pele. Ele é indicado para pessoas que tenham problemas de excesso de retenção de líquidos. Eu tenho muito isso, gente. Eu retenho muito líquido. Sobrepeso, abdômen crescido, ou estão sem disposição, né? E querem definir a musculatura e tem excesso de gordura localizada, no caso, no bucho, minha irmã, na barriga. Ele não é indicado para gestantes, nutrizes, pessoas com problemas cardíacos. Aliás, eu acho que nenhum desses, tá? Eu não aconselho para gestantes, nem para nutrizes, nem para mamitantes, nem para pessoas que tenham problemas cardíacos, nem problemas, né, no tipo. A dosagem dele é uma colher medida, que é essa daqui, ó, em 400ml de água, tá? E você vai tomando durante o dia. Eu ainda tenho um restinho de pó aqui ainda, que eu vou estar mostrando para vocês como que é. Eu deixei um pouquinho de pó para estar mostrando para vocês, ó. Ele é um pozinho, tá? Não é ruim, o gosto dele não é ruim. É um gostinho ruim, até muito bom, tá? E, assim, me ajudou muito, muito também, né, nessa perda aí que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Agora vamos falar dessa aqui, é uma das minhas queridinhas também. Ela se tornou meio que a minha queridinha também. É a L-carnitina. Essa daqui só tem, acho que, uma dose só, que eu deixei aqui para estar mostrando para vocês. Ele é um liquidozinho transparente. Gente, eu não vou fazer lambança aqui, gente. Quer ver eu derramar? Pensa, fica olhando. Olha lá, ele é um liquidozinho transparente, ó, tá? Isso é gostoso, que vocês não fazem ideia. Não dá, ai meu Deus, não dá de tomar um monte, assim. É muito gostoso, tá? Ele é o quê? Ele é um super concentrado, tá? Com adição de vitaminas B5, né? Com adição de vitamina B5 e 2,0 gramas por porção. Ele queima as gorduras, tá? Ele é o único suplemento que consegue transformar gordura em energia. Eu andei lendo por aí, tá? Ele reduz a gordura abdominal sem perda de massa magra, tá, gente? Estudos apontam que três semanas após o uso, a gordura diminui significantemente. Se diminui mesmo, vocês vão ver já já, tá? Ou seja, ele é um queimador de gordura e é um transformador de gordura em energia. Olha que maravilha. Acho que é por isso que eu fiquei tão... Uhul, né? É muito gostoso. O saborzinho dele é de abacaxi. É uma delícia, 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 delícia. Muito bom, né? Não contém açúcar, completamente sem açúcar e sem glúten. Esse aqui também. O TSEC também é sem glúten e sem açúcar, não é? Isso sim, sim senhor. Sem açúcar e sem glúten, né? E na composição do TSEC, ó, a gente tem a niacina, a biotina, o ácido pantoteno e o condo. Eu não falei, o cromo, eu não falei isso. Então, assim, gente. Esse triozinho aqui, durante pouco mais de um mês, me fez muito, muito, muito bem. Eu super... Eu já tô ficando longo o vídeo, ó. Eu super, hiper, mega, ultra, Power aprovo, Power aprovo esses três produtos da Power Suplementos, da fábrica de Power Suplementos e da www.bonsuplemento.com.br. Eu perdi, sim, muita medida com ele. Lógico também que com a alimentação balanceada, eu fiz, sim, uma reeducação alimentar e eu fui muito certinha na minha reeducação alimentar. Se você não é acostumado a fazer reeducação alimentar ou fazer exercício físico, eu já não sei, gente. Eu já não sei como é que você vai reagir, tá? Mas se você fizer o uso de um ou de outro ou dos três e fizer junto com isso uma reeducação alimentar e exercícios físicos... E quando eu falo exercícios físicos, gente, não quer dizer que, ah, tem que ir pra academia. Ó, quem pode ir pra academia, quem tem tutu, quem tem tempo, vai. Eu não tenho dinheiro e não tenho tempo, por enquanto, pra estar frequentando a academia. Então, a minha luta é em casa mesmo, né? Com os produtos, com a reeducação alimentar e com, ó, malhando, malhando, tá? Procura aí na internet exercícios pra queima de gordura, exercício aeróbico, sabe? Tem bastante aí, tem o site Exercício em Casa, que eu faço bastante as aulas deles e me ajudou muito, tá, gente? Então, assim, é importante que os resultados, eles venham seguido de uma reeducação alimentar e de uma vida ativa, né? E exercícios físicos. Tá? Agora vamos ao que interessa, vamos ao resultado. Eu vou estar mostrando como eu estou agora, tá? E eu vou deixar pra vocês a foto de como eu estava também. Se eu não conseguir colocar aqui no vídeo, eu coloco aqui do lado ou coloco no final do vídeo, como eu estava e como eu estou agora. Vamos lá? Não repara, tá? Ó, gente. Eu vou... Ó, peraí, deixa eu arrumar a câmera, peraí. Aqui, gente. Essa é a minha barriguinha agora, no momento. Ainda tem. Ainda preciso perder mais. Eu estou de saia longa, ainda preciso perder mais. Eu estava no começo do tratamento. Vou colocar assim, aí vocês veem o antes, tá? Ó. Tá? É, assim, gente. Eu estava com 84 quilos no começo do tratamento. E agora eu estou com 78 quilos. Tá? De 84 para 78. É um resultado maravilhoso, não é, gente? E eu assim, eu estou muito feliz. Infelizmente, já acabou os meus... Acabaram os meus queridinhos. Né? Principalmente o Cineflex. E o TSEC também, que me ajudou muito com a perda de água e do organismo, que é uma coisa que me atrapalha muito. Então, assim, eu fiquei triste. Acabou, acabou, acabou. Agora é só eu e a dieta, meu bem. Eu e a reeducação alimentar. Agora, ó. É no... É no MUC. Desculpa. Né? Agora é eu e a reeducação alimentar e os exercícios. Agora é no MUC, filha. Porque a mamar... Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi muito válido pra mim. Né? Porque, poxa, de 84 quilos você pular pra 78, você eliminou. Deixa eu ver se... Putz, não. Quase 5 quilos, né? 5 pra 6 quilos. Então, pra mim, foi muito válido. Acabou, pera. Acabou, 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 acabou. Agora é só eu e a reeducação alimentar, minha irmã. Tô lascada. Né? E é isso aí. Foi muito válido. Eu agradeço a bonsuplemento.com.br, né? Que me enviou esses produtos pra tá testando, pra tá fazendo a resenha. Né? E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês todos os links das 3 resenhas que foram feitas lá no blog. Com tudo bonitinho, tudo detalhadinho. Agora com fotos, né? Do antes e do depois. Tá? E no Instagram, arroba bonsuplemento e arroba poweroficial. Obrigada a Rodrigo Sá, né? Que é o que a gente conversa lá por e-mail, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa. Muito obrigada. Eu não... Acho que eu não sei se ele... É... Alguma coisa lá da Bonsuplemento. Deve ser, né? Obrigada a todos da Bonsuplemento. Fico muito feliz. Muito feliz pela oportunidade de estar testando. E de estar comprovando os resultados que funcionam mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. www.bonsuplemento.com.br E eu fiquei muito feliz em ter feito essa resenha. Até porque eu não sou fitness. Nem tenho a intenção de ser fitness. Eu sou uma pessoa do ar, da casa. Então, assim... Pra provar que... Quem pode fazer academia. Quem pode ser fitness. Quem tem dinheiro. Quem tem tempo. Ótimo. É maravilhoso. Eu também... Se eu pudesse, eu também iria. Mas, assim... Eu sou uma pessoa de casa. Eu não tenho tempo pra estar em academia. Ou... E também não tenho tutu. Então, assim... Pra provar que... Você que tá aí na sua casa. Você pode perder peso. Sim. Você pode fazer uma reeducação alimentar. Você pode fazer exercício em casa. Você pode tomar bons medicamentos. Com segurança. Né? Porque tem gente que toma umas coisas loucas pra emagrecer. Não. Toma coisa boa, gente. Coisa de qualidade. Coisa que tem... Que tem fundamento. Que tem... Fugiu a palavra agora. É... É que eu ia falar. Mas... Assim... Que funciona mesmo. Você vai andar de casa. Não precisa ser fitness. Não precisa viver dentro de uma academia. Pra perder peso. Eu fico em casa. Tomando as minhas... Eu tomei os meus produtos. E fiz a minha reeducação alimentar. E os meus exercícios. E tô conseguindo perder peso. Entendeu? Eu sou a prova disso. Ok? Obrigada. Bom suplemento. Tá? E é isso aí. Gostaram do vídeo? Já sabe. Clica em você pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Né? Compartilha aí nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.